O que? Ele o que? Ele? Muito bem, Hugo. Ele? Jesus nos ama? Deus nos ama? Sim ou não? Sim. Quem crê no amor de Jesus aí? Quem crê no amor de Jesus aí? Ah, muito bem. Então, Ele nos ama? Sim. Então, Ele morreu na cruz por causa de quê? Por causa do seu amor. Amor por quem? Por nós.